Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre um livro bem divertido chamado As Aventuras de Robin Hood, do autor francês Alexandre Dumas. Este livro, na verdade, traz duas histórias sobre Robin Hood, escritas pelo Dumas, e que foram, na verdade, publicadas postumamente. Então, a primeira história, vamos dar uma olhadinha aqui, intitulada O Príncipe dos Ladrões, saiu em 1872, e a parte 2, Robin Hood ou Proscrito, foi publicada em 1873. Perceba que as duas histórias foram publicadas postumamente, Dumas falece em 1870, certo? Mas veja bem, porque, afinal de contas, um autor francês do século XIX, que fazia muito sucesso em vida, tá, escreveu não uma, mas duas histórias sobre Robin Hood, que é, na verdade, um herói mítico inglês. Para pra pensar, isso não é um pouco estranho? Bem, é dito que o Dumas teria entrado em contato com este personagem lendário através da tradução que uma de suas amantes havia feito de um autor francês chamado Sir Walter Scott, e o nome do livro? Ivanhoe. Então, Robin Hood aparece, né, ele faz uma ponta ali no Ivanhoe do Walter Scott. Então, é dito que o Dumas havia visto algo mais neste personagem, que apenas passou por ali, né, deu o ar da graça ali e pronto. Ele viu que aquele personagem tinha um potencial romântico para viver grandes aventuras. E o Dumas, então, passa a se dedicar à escritura dessas histórias, primeiro baseado em anotações que a própria amante tradutora, né, trazia pra ele a respeito de um folhetim da época também que estava sendo publicado na Inglaterra. Obviamente, este folhetim também era sobre Robin Hood. Mas tá, o Robin Hood é aquele tipo de personagem que, mesmo que você nunca tenha lido absolutamente nenhum livro sobre esta lenda, então, você não leu o livro do Dumas, nem o Ivanhoe, nem o livro do Howard Pike, que também escreveu aqui sobre Robin Hood, então, você não leu nada disso. Mesmo assim, é meio que impossível que você nunca tenha ouvido falar sobre esta figura. Até desenho da Disney sobre Robin Hood a gente já teve. E alguns filmes bem famosos sobre esta figura também já foram feitos, né, Então, você tem um filme com o Sean Connery, um filme com o Kevin Costner, outro com o Russell Crowe, tem até a versão engraçadona do Mel Brooks, então, assim, pode admitir, você já ouviu falar a respeito desta figura, né, que é um grande ladrão justiceiro, talvez, enfim, aquela figura que rouba dos ricos para dar aos pobres, né, você já ouviu falar sobre o príncipe dos ladrões? Então, esta aqui é uma história que se passa lá pelos idos do século XII barra XIII. Estamos falando de Inglaterra, hein? Então, você tem aí uma história que se passa naquele período do Henrique II, primeiro o rei Plantagenet, hein, depois você teve o Ricardo Coração de Leão, e depois você ainda tem o rei João, né, conhecido como João Sem Terra, hein? Esse é o cara da Magna Carta, hein, ele também tinha alcunha de João Espada Mole. Até a Normandia ele perdeu, hein, vocês lembram disso? Portanto, estamos falando de um período o quê para o povo inglês daquela época? Isso mesmo, periclitante. Então, a história de um jovem destemido, né, um arqueiro habilidoso, e seu bando de alegres homens da floresta, que é, no fim do dia, né, um bando de justiceiros também, defensores de donzelas em perigo, e também defensores do bem-estar do pobre e do necessitado. Você tem aqui uma figura valente, que não foge à luta, né, por aquilo que ele acredita ser o certo, e aí você junta todas essas qualidades aqui ao redor deste mito, e você percebe que aquela era uma época propícia para o surgimento desta história. Então, primeiro surge a lenda, e aí, meus amigos, lenda é aquilo, né? Cada um que conta esta história aqui vai modificá-la, vai acrescentar alguma coisa, mas o cerne do mito está ali. Então, aqui você tem um proscrito, né, um cara que habita aí as florestas de Sherwood, se rebela contra a tirania do xerife de Nottingham. Então, ele começa a sua carreira no crime, digamos assim, lutando contra esses homens do Nottingham. É assim que ele se torna um proscrito, e vai parar lá na floresta de Sherwood, e passa a defender os pobres e oprimidos. A depender da versão, ele rouba dos ricos e distribui aos pobres, ou então ele vai simplesmente somente roubar dos ricos, portanto ele meio que escolhe a dedo ali quem é que ele vai roubar, certo? Bem, este é o núcleo duro do mito de Robin Hood, então praticamente todas as histórias a respeito dele que você vai ler vai trazer estas características. Só que o Dumas, como o bom romancista que ele era, não é mesmo? Fascinado por esta figura que pouco apareceu lá no romance do Walter Scott, vai fazer o que aqui neste livro? Ele vai recriar este mito com um começo, meio e fim. Então, nós vamos acompanhar, na primeira história, um romance de formação do Robin Hood. Desde sua adoção, né, pelo guarda florestal e sua esposa, que não puderam ter filhos, essa adoção acontece quando o Robin Hood ainda era apenas um bebê, e ele é levado até este casal por um protetor seu. E esse é um cara que não vai dar lá muitos detalhes a respeito do nascimento da criança, quem são os pais, nada disso, mas ele chega com uma burrinha de dinheiro, né? Então ele vai dizer assim, ó, vocês vão cuidar aqui deste bebê, e vocês vão receber aí uma certa quantia aí todos os meses. Mas no fim das contas, nem precisava, porque eles vão se apaixonar pelo bebê. Então perceba que as circunstâncias do nascimento dessa criança são meio que um mistério que você vai acompanhando aqui ao longo da primeira parte. Mas dá-se a entender que este menino, na verdade, é filho de nobres, talvez. Descubra lendo o livro, hein? Mas então, sua origem, na verdade, talvez seja aí mais um motivo de treta entre ele e o Duque de Nottingham, que é o vilãozão aqui desta história, hein? Só digo isso. Bem, o menino cresce amado e muito bem educado, ama e honra seus pais adotivos, é um garoto muito bem-humorado, enfim. Ele é um fofo, tá? E aí, aos 16 anos, tá lá ele passeando pela floresta, quando ele avista, né, dois cavalos se aproximando, você tem ali um rapaz e uma jovem, e ele nota também que essas duas figuras estão sendo perseguidas por um cara muito mal encarado, que tá meio que escondido ali nas moitas. Então ele percebe que boa coisa aquilo ali não é. Então ele dá uma flechada no bandido, salva os dois viajantes, e é assim que ele vai conhecer, então, a Marian, sua futura e amada esposa, hein? E seu irmão também. O irmão da Marian é um cara apaixonadíssimo por uma moça chamada Christabel. E a Christabel é nada mais, nada menos do que filha de quem? Do Duque de Nottingham. Então vá percebendo como a trama vai ficando cada vez mais entrelaçada. Nós temos vários entreveiros aqui que serão resolvidos, nós teremos várias reviravoltas acontecendo aqui também, ó. E é nesta primeira história também, O Príncipe dos Ladrões, que nós vamos conhecer, né, nós vamos tomar conhecimento do pessoal que forma o bando do Robin Hood, que é composto por pessoas bem divertidonas também, mas é que tá. Tem que tomar cuidado com um certo anacronismo aí, pessoal. Muitas das conversas, né, entre essas pessoas do bando podem soar, sei lá, complicadas para o dia de hoje, se é que você me entende. Então que bom que por aqui somos todos adultos, né, e sabemos que este é um livro escrito no século XIX sobre uma lenda do século Dobon. Dentre algumas das figuras importantes de seu bando, nós teremos aí a figura do Monge Tuque. Sim, ele é um monge. E ele fala mais do que a boca. É mulherengo, é apaixonado por uma moça chamada Maud, é beberrão e é briguento, mas ainda assim ele é um bom religioso, digamos. Como isso é possível? Bem, leia o livro. Tem também o João Pequeno, neste bando, que é o cara mais fiel possível. Ele é meigo, ele é ingênuo, ele é o único cara aqui neste livro inteiro que não bebe. E ele admira o Robin Hood pra caramba. Ele é um grande, sei lá, cara confiável aqui neste bando. Já o vilão, né, o xerife de Nottingham, também é uma figura bem interessante, né. A história da formação deste grande vilão é bem curiosa, eu diria, né. Então é dito que durante uma cruzada lá na Terra Santa, ele teria sido ferido. E aí é o seguinte, o elmo dele foi partido ao meio. E depois dessa ferida, né, ele nunca mais foi o mesmo. Então, suas crises de raiva, né, seus rompantes, são atribuídos a esta, né, enfim, a este evento na vida dele. Mas ele também é ambicioso pra caramba, quer ter poder a todo custo. Bem vilãozão de histórias de aventura mesmo. O contexto histórico, né, volto a dizer, estamos falando aí de final do século XII, início do XIII. Então, este aqui é um período de grandes conflitos, né, entre os normandos e os saxões. No contexto deste livro, obviamente, os normandos são a grande ameaça. Já na segunda parte do livro, né, Robin Hood, o proscrito, o que nós temos é o seguinte, nós seremos apresentados aos desdobramentos dos acontecimentos da primeira parte. Então, nós temos aqui na segunda parte, de forma mais episódica mesmo, o que teria acontecido com Robin Hood e o seu bando depois de proscritos. Você vai acompanhando aqui como é que alguns desses personagens vão se reencontrar após a separação. E nós acompanhamos o passar do tempo aqui também. Lembre-se de que a primeira parte começa quando Robin Hood ainda era um bebê. Este livro aqui se encerra, né, a segunda parte se encerra com o fim de Robin Hood já em Idade Avançada. Então, neste livro aqui, a gente acompanha toda a vida de Robin Hood. Mais ou menos como a gente acompanhou lá no Único Eterno Rei do T.H. White, a vida inteira do Rei Arthur. E aí você vai acompanhando as perdas, né, que vão acontecendo ao longo do caminho. E o Dumas aqui só para de contar essa história quando o último personagem relevante do livro cai. E são finais bem trágicos para esses personagens cativantes que a gente acompanha aqui ao longo da leitura. Mas eles são cativantes principalmente na primeira parte, viu, pessoal? Na minha opinião, tá, a segunda parte deste livro é bem mais fraca do que a primeira. É cansativa, é repetitiva, enfim. Eu só voltei a me interessar pela história quando os finais trágicos começaram a acontecer. E bem, este é um livro de aventuras, né, como o próprio título diz. Até as tragédias finais o que nós temos aqui é um livro bem humorado. Dá para dar várias risadas ao longo deste livro. E tem muitos momentos novelão aqui também. É um livro de Alexandre Dumas, né? O que é que você espera? E por mais que a gente desconfie de que este livro aqui também pode ter sido escrito, sei lá, pelo ghostwriter do Dumas, porque ele era conhecido por ter aí uns ghostwriters trabalhando para ele, ou que talvez ele possa ter emprestado o seu próprio nome para que a amante publicasse um livro sobre Robin Hood. No fim das contas, a gente só pode especular mesmo, né? Mas como eu ia dizer, este aqui é um livro repleto de momentos novelão. Nas duas partes, tá? Então, você tem aqui muitos momentos de romances se desenvolvendo. Então, você tem desde o cara sonhando com a mocinha, idealizando a mocinha por este lado. Nós temos aí também algumas características de novela de cavalaria aqui, tá? Os amores desenvolvidos aqui neste livro são bastante melosos, talvez. Você tem inúmeros casais se conhecendo aqui ao longo da história. Então, donzelas em perigo serão resgatadas e se apaixonam. Em alguns momentos, você vai ter ali um vislumbre de, sei lá, triângulos amorosos, né? Mesmo porque as donzelas que são salvas, né? Pelo próprio Robin Hood tendem a se apaixonar por ele, porque ele é um cara bonitão aqui, ó. Desde os 16 anos lá. Ele já chamava a atenção das donzelas, veja bem. Até o monge vai se apaixonar aqui num dado nome. Mas, tá, love is in the air aqui neste livro, tá? Mas, de longe, o casal mais legal de se acompanhar aqui neste livro é o Marion e Robin Hood. Pena que o final... Leia o livro. Os finais das personagens aqui deste livro são muito tristes, mas, ainda assim, são muito bonitos. Então, pega essa dica, hein? se você começar adorando este livro, lendo ali a primeira parte, quando você chegar à segunda, se você começar a se cansar, lembre-se de que o final é realmente bastante tocante. Mas eu vou dizer pra vocês que o final que mais me tocou, talvez, tenha sido o do João Pequeno, que é a figurinha mais doce aqui desta história. Existe um desdobramentozinho que o Duma conta pra gente lá no final, que eu não vou contar por motivos óbvios, né? Mas, enfim. Mas só pra você ter uma ideia, o Duma encerra este livro contando a história, né? Contando estes desdobramentos da morte do João Pequeno. Então, aparentemente, este também era um personagem bastante importante para o próprio autor. Então, vale muito a pena a leitura. Tipo de livro bacana pra você ler em férias. E ele foi catalogado como Histórias de Aventura e Literatura Infanto Juvenil. Ou seja, é um livro pra todas as idades. Então, fica a dica aqui pra vocês de um livro divertidão. Segunda parte é mais ou menos, mas tudo bem, releve e chegue até o final porque vai valer a pena. Reforço aqui a recomendação e vou ficando por aqui, pessoal. Mas antes, gostaria de agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigado e de novo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.